Lá também essa CPMI aí, do... Então, esse é um ponto importante. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho muita propriedade pra poder falar de mobilização de direita do Brasil. Muito. Eu participei da grande maioria... Eu sou porta-voz do movimento Nas Ruas, presidente da Associação Brasil Nas Ruas. Estive nas ruas praticamente nos últimos 10 anos. Nós nunca tivemos uma confusão. Nunca, nunca, nunca. Nunca teve uma vidraça quebrada, nunca teve uma pessoa machucada. Eu nunca vi uma briga numa manifestação da direita. Muito pelo contrário. Senhores e senhoras, crianças, famílias, bandeirinha do Brasil, verde e amarelo. No final, todo mundo arrumando a rua. Iam lá cumprimentar os policiais, dar a mão pra todo mundo. Então, essa é a verdadeira direita do Brasil. E aí acontece um movimento orgânico em Brasília, onde as pessoas resolvem de maneira orgânica porque não tinha liderança. Todo mundo com medo de liderar alguma coisa e alguma decisão do Supremo Tribunal Federal prender alguém. Então, o movimento foi orgânico. As pessoas saem de maneira orgânica do quartel e vão migrando pra Praça dos Três Poderes. Quando chegam na Praça dos Três Poderes, já tem uma confusão de invasão. Aí entra aquela questão de massa. Quando você tem muita gente envolvida e alguém joga uma pedra, todo mundo passa a jogar. Um orgânico mais obedos. Não, um orgânico. Não tinha liderança. Quem liderou aquilo? Foi o Zaldes, pô. Alguém ouvia alguém. Mas quem liderou ouvia. Não, pera lá. Gente, eram pessoas normais. Não era líder de movimento. Não era político liderando. Não era presidente da república. Isso aí tem que... O presidente nem estava no Brasil. Ele nem se colocava. Ô Tomé, isso aí tem que ficar muito bem explicado. Você sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A gente tinha aqui em São Paulo, que é aqui, nós estamos aqui na Avenida Paulista, aqui no Ibirapuera. Às vezes eu corro ali e tal, e você vê aquele monte de gente, senhoras, senhores. Os caras aí com a bandeira ficavam lá o dia inteiro e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vê aquilo, você fala, mas quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Aí outro dia eu fui pegar um Uber. À noite, o cara, ô Emílio, eu quero tirar uma foto com você e tal, não sei o quê. Aí eu tirei a foto, contra a minha vontade. É lógico, claro. Tirei minha foto, ele falou, eu tô lá no Ibirapuera, eu faço Uber, agora eu vou dormir, eu tô numa barraca lá. Eu falei, sério, cara? Ele falou, não, olha aqui meus áudios. Aí ele tinha áudios que falaram, ó, aqui é o general, o senhor queira, estão chegando os tanques que estão chegando aqui no Porto de Santos. Isso é tudo é lenda, isso é algum louco que custou alguma agenda pensão. Mas quem é o general? Calma, calma, calma. É alguma louca que falou. Não interessa, não interessa. Tem que saber quem são esses caras. Que distribuiu os áudios. Que tava distribuindo os áudios pra essas pessoas, enganando essas pessoas e essas pessoas ficaram lá tomando chuva. Olha você lá tomando chuva e tal. E não sei o que. Eu acho que isso... Aquelas pessoas, Emílio, que estavam lá, são brasileiros. Eles estavam recebendo o áudio. Eles achavam que... Aquela turma que tava não mata nem formiga. A gente não tem... A ação que foi feita lá dentro, se vocês pegarem os vídeos, tem pessoas ali, patriotas, não deixa quebrar, não deixa quebrar, olha lá, tem um infiltrado, olha ele quebrando. Tem cenas de, antes da população chegar, de pessoas dentro do palácio quebrando o relógio. Agora, quem vai dizer isso é a CPMI. Então, exatamente. Agora, eles colocam... Eles colocam sigilo... E quem financiou também. Tem sigilo na câmera. Sim. Aí entra um outro ponto importante. Não quer entregar as imagens. Gente, nós temos um ex-ministro da Justiça, que é o Anderson Torres, preso. Sim. Isso é um absurdo. Isso é um crime que aconteceu no Brasil. Esse homem, ele tá na cadeia, já emagreceu mais de 12 quilos, com problemas psicológicos gravíssimos, a família dele desamparada. Aí eu pergunto, cadê o processo legal contra ele? Cadê? Não tem processo legal. Vai lá, prende, bota o cara na cadeia. Aí eu pergunto, se prenderam ele, e a gente sabe que o ministro atual da Justiça também foi avisado que tava acontecendo aquilo, afastaram o Ibanez governador, será que nós deveríamos também afastar o atual ministro da Justiça, até investigar e ver o que tá acontecendo? Pois é. Nós precisamos ajudar o ex-ministro Anderson pra que ele saia dessa situação. Isso é um absurdo o que tá acontecendo. A família dele tá passando necessidade. E todo mundo se cala. Como se fosse uma coisa normal. mandaram ônibus pra porta do quartel e disseram lá, subam nos ônibus que nós vamos levar vocês pra longe do quartel. Prenderam todo mundo. Prenderam por quê? A pessoa nem tava lá embaixo. Exato. Tem gente presa até hoje. E tá todo mundo calado. Isso não é uma democracia. Vocês me desculpem. É o Van Rassen trouxe as cartinhas. Isso está errado. É verdade. Cadê a população brasileira pra se levantar contra isso? Ninguém tá aqui pra atacar a instituição. Agora, são decisões que alguém tem que explicar pra gente porque que acontecem. E ao mesmo tempo, Pesão sendo solto, né? Foi perdoado e tudo. Cabral na rua. André do Rep. Qual a inversão de valores que tá acontecendo no Brasil? Cadê princípios? Os princípios acabaram? E todo mundo com carinha de paisagem? Calma, Tomé. Pô, tá errado. Calma. Você tá... Isso está errado. Isso está errado. Nós vamos perder o nosso país se nós não nos levantarmos como sociedade. Nós temos direito a estar nas ruas, a termos manifestações, sim, não há dúvida disso. Perdão, tá tocando. O Bolsonaro. Quem é? Quem é? Nós temos, sim, que voltar pras ruas em breve e defender a nossa nação em pautas. Não é atacar a instituição, não é ter desrespeito, é da maneira que nós sempre fizemos. Então, assim, eu faço aqui um chamado à nação brasileira. Se preparem, porque nós vamos nos levantar novamente. E não adianta. Nós vamos pras ruas de verde e amarelo em breve e eu vou estar junto com outros grupos importantes do Brasil liderando isso. O retorno das cores verde e amarelo pras ruas pra gente poder lutar pelas pautas importantes do Brasil. O que é isso? Nós vamos ser tomados? Nós vamos ser tomados? Vamos voltar a emprestar dinheiro pra países devedores ditatoriais? Nós vamos voltar a financiar o programa Mais Médio? Nós vamos voltar a tudo que nós vimos que deu errado no passado? Como a maioria escolheu isso? A maioria escolheu isso. A maioria não escolheu isso. A maioria foi direcionada por conta de um período caótico a qual houve um direcionamento das redes sociais e um direcionamento da grande mídia a contar histórias torcidas do que é a realidade. A realidade do Brasil é que nós fomos assaltados durante um período lá atrás do PT e que voltou todo mundo. Os mesmos estão lá de volta.